Aí pessoal, João Neto, dicas do João Neto aqui dentro da igreja de Santa Maria de Ângelo. Essa pequena igreja que tem aqui dentro da igreja que iniciou São Francisco de Assis. Nessa pequena igrejinha que vocês estão vendo aqui na catedral, que ela é bem grande, a igreja de Santa Maria de Ângelo, vocês vejam que tem essa igrejinha pequenininha. Foi nessa igreja que São Francisco de Assis iniciou a sua ordem. Então eles mantiveram a igreja até as datas do dia de hoje. O que é muito interessante e muito bonito. Hoje eu não tenho os voluntários aqui, senhoras e senhores, que deixa eu te dar foda. Olha que linda a igreja e essa igrejinha. São Francisco fundou a ordem franciscana. São Francisco fundou a ordem franciscana. Foi nessa pequena igreja. Que coisa mais bem feita, né? Que eles fizeram a preservação dessa igrejinha. Essa é a igreja para você que conhece São Francisco. É a igrejinha de São Francisco que iniciou a ordem. Olha só os detalhes da madeira da época. que eles fizeram a guarda em se que está vendo aí. Então vamos ver, tá aqui. Obrigado.